A CIDADE NO BRASIL 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 Se os criojatos sejam desativados, vocês se importam. A alimentação dos criojatos deve ser igual à das torres. Vou machar o gerador. Beleza, deu certo. Então vamos voltar àquela lata de lixo. Muito bem. Onde é que manda as coisas? Já faz muito tempo que eu queria reajustar esses criojatos. Niles, quero só ver você explicar isso. Ah, nada além dos restos de um antigo acidente industrial. Terra, esses tanques, iguais aos de Nova Esperança. Sim, percebi. Ah, sim. Meu trabalho lá começou com uma tentativa de curar crianças sofrendo com ferrugem no pulmão. Mas evoluiu para algo muito maior. A Sejiok e a Remedios. Eu lhes dei deuses. Bom, são águas passadas. Por favor, sigam-me. Depois que a Sejiok se livrou de você, por que veio pra cá? Nossa família precisava de um lugar para continuar trabalhando. em paz. Sabe que a sua família fez isso só assim? Estou certo de que essa informação não é para o seu bico. Essa próxima área é bem fascinante. Cacete. O caminho para qualquer descoberta é cheio de falhas. Aqui estão alguns dos nossos espécimes mais instáveis. Essa sua descoberta. Como conseguiu? Ela era a filha do minerador. Resistia ao envelhecimento. Doença. Criamos como se fosse nossa. Tchau. 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 Uh... O que é isso? Isso é interessante. O que é? Aquele é um dos primeiros híbridos bem-sustentidos. Híbrido? Ou seja, um locust. É a mesma coisa. Na nossa instalação anterior tivemos problemas com estabilidade genética. Os Cyrus eram desequilibrados e estéreis. Um problema por motivos óbvios. Os locust eram diferentes. Muito controláveis. Os soldados perfeitos e abençoados com a reprodução. Qual é a diferença deles? As células. Bom, os filhos dos mineradores da emulsão forneceram um repositório genético maravilhoso. Assim como as criaturas nativas da cavidade. E toda sua pesquisa genética? Tá aqui? É claro. A merda. Aí! Aí! Jack! Vem cá! Você tem que baixar tudo que tem nesse terminal. Caramba! Eu acho que não quero saber o que vocês nomes significam, não. Mas, quando a imunidade genética e a emulsão de uma criança muito especial ficou clara, nosso trabalho decolou. Por favor. Prossiga. Era claro. Amira. Conhecida como... Rainha Amira. Você cruzou ela com os Sires? Nada tão monstruoso. Porém, as células-tronco eram complementares ao DNA Sire. Mas subestimamos muita coisa. O forte instinto materno da jovem Mira, por exemplo. Deixa eu adivinhar. Ela liderou os filhos pra matar vocês. Não, não, não. Bom, sim. Mas quis dizer um instinto materno tradicional pela filha dela. A pequena Reina. Sua mãe. O quê? É mentira. Não é. Sua mãe nasceu aqui e foi levada pelo pai covarde dela. Isso causou a lamentável rebelião da jovem Mira. Por que tá contando isso? Você tem tantos doos que ainda não consegue entender. Que negócio é esse? Ele vai te matar se souber. Todos eles vão. Que que você disse? Ei, ei. O que que... Por que você veio aqui comigo? O que o J.D. te disse? Ei, ei. Eu não vou te machucar. Não? Mas devia machucar. Talvez eu devesse. Ei. Isso de fato romperia o vínculo entre você e os locustes. Nairus, cala a boca! Não podem fazer comigo o que fizeram com a minha mãe. Sua mãe? E o que eles fizeram com sua mãe? Na colmeia. Eles a mudaram. Isso a matou. Eu a matei. Mas esse processo permite que eles aprendam, cresçam. Sem uma rainha, eles ficam desnorteados. Viu? Viu? Só uma arma! Não. Você não é. Lá na vila, quando eu tava dentro do Snatcher, era eu que tava no controle. O quê? Acho que eu matei o Oscar. Espera um pouco. Você acha? Ou você matou? Eu não sei. Eu não sei. Eu só... Quero isso fora da minha cabeça. Eu só quero que pare. Tá bom. E você vai acabar com isso? E se eu me recusar? Aí a gente te deleta e destrói a sua preciosa pesquisa inteirinha. Então, me permita ajudar. E é pra gente apenas confiar na sua palavra? Você é livre para escolher em quem confiar. Me diz uma coisa. A sua mãe e a colmeia? Ela resistiu? É claro que resistiu. Como eu temia. A jovem Mira não precisava de uma incorporação tão grosseira. Nails, me diz uma coisa. O meu vô. Quem era ele? Um dos meus melhores geneticistas. Ele fugiu com a pequena Reyna, porque deixou de acreditar no nosso trabalho. A Mira sabia onde ele levou ela? Eu disse a Mira que Reyna tinha morrido durante a fuga. Achei que isso fosse acabar com a história. Como eu estava errado. Mas parece que teve outro defeito. Talvez você possa cuidar disso. Achei. A ver. 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 Bom, vocês formam um belo casal. Sigam-me, por favor. Sigam-me, por favor. Podem por falta pouco. Estou curiosa. Qual a sensação de pessoa obra de vida se voltar contra você? Não vejo desse modo. Os Locust queriam independência. E Mira mostrou um caminho. Sempre tive muito orgulho da sua avó. Ainda tenho. Que porra é essa? A matriarca foi gerada a partir das células-tronco da sua avó e do DNA de Cyrus. Ela aumentou a habilidade de comunicação. Este dispositivo é onde Mira aprendeu a controlar seu poder. Mas também podemos usar para romper seu vínculo, se quiser. Como isso funciona? Danificando levemente seu cérebro. O quê? Danificando levemente o cérebro? A conexão com os locustes é baseada num algoritmo genético no lobo temporal. Alterar isso requer... Uma anestesia, digamos. Isso parece uma lobotomia. Uma lobotomia é muito invasiva. Isso é controlado. Enquanto isso, a matriarca vai guiar sua mente indetectada para onde deve ir. Ok, tá bom. Não, 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 não. Você não vai fazer isso. Eu não confio nessa lata velha. Então fica de olho. Mas eu preciso fazer isso. Tô perdendo o controle. Eu não vou machucar mais ninguém, entendeu? Entendi. Vou fazer com que doa o mínimo possível. É, é bom mesmo. É, é, é... Eu, eu posso ir lá. É, é, é! Tchau, tchau. Tchau. Ela está bem? Ela está bem. Paciência. Kate, estou aqui. Estou aqui. Mamãe? 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 Ei, Niles. Niles, aonde você vai? Niles, fora! Merda. Jack, vem aqui acabar com isso. Sai, sai. Não, 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 não. Kate, Kate. Aí, está tudo bem? Sim, está sim, mas... Niles, vamos, a gente fala disso depois. Não, escuta. Ele me usou. Minha mãe, ela está viva. O quê? Não era ela de verdade, a não ser... A não ser que tenha sido... Cadê ele? Desligamento de emergência em progresso. Vamos. Ele foi por aqui. Vamos, 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 vamos. Atrás dele! Volta aqui, Niles! Caralho, que merda! Certamente você notou que fui gentil com você. Agora não está mais vulnerável a colmeia e a sua mãe foi despertada. Bom, por assim dizer. Eu vou matar você, porra! Acho que ele não pode nos ouvir. Não importa! Iniciando o confinamento criogênico. Saia imediatamente do laboratório. Merda! Temos que impedir. Acho uma saída! Temos que passar pelo gelo! Vou fazer ele pagar por isso. A gente vai acabar congelado. se você não levantar essa tranca. Merda! Acho que era o Niles! Então enfia a mão dele no leitor! Identificação. Diretor Niles Samson. Aprovada. Confinamento criogênico encerrado. Acidente de mostre ao caralho. Ele colocou esse lugar pra congelar antes de sangrar até a morte. Caramba, que alívio. É... A matriarca... A matriarca... Sou... Ah, tenho certeza que isso vai ser um problema. Vamos achar niles. Vem! Libertar a matriarca foi inconsequente, você vai morrer, o que significa que nunca verá a grandeza de sua mãe, transfigurada. Vou te matar, Niles! Me ajuda a levantar isso. Kate, quer me dizer que merda o Niles está falando? Depois, quando cuidarmos do Niles. Toda criança precisa de um amiguinho. Devia tão ser. Del? Vem de companhia! Vamos acabar com eles! Flash! Cuidado, mais loucústia! Excelente! C A M... Minha! 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 Nossa Lazura! ==ающ expected! Minha! 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 O que não percebe, o que nenhum de vocês percebe, é que minhas crianças nunca morrerão. Elas foram criadas para resistir ao conflito de gerações. Elas podem recuar, podem não terminar, mas sempre voltaram. Não certificamos disso. Eu estou muito afim de dar um fim nessa lata de lixo. Beleza, partiu. Kate, quer me dizer que merda o Niles está falando? Depois, quando cuidarmos do Niles. Toda criança precisa de um amiguinho. Devia tão ser. Não. Vem com o Vendor. Vamos acabar com eles. Obrigado, Jack. Cuidado, mais loucustias! Jack, armadilha de choque! Sabe, o que não percebe, o que nenhum de vocês percebe, é que minhas crianças nunca morreram. Elas foram criadas para resistir ao conflito de gerações. Elas podem recuar, podem hibernar, mas sempre voltaram. Não certificamos disso. Eu estou muito afim de dar um fim nessa lata de lixo. Algo abatido! Beleza, parece que acabou. Então vamos em frente. O Niles não pode fugir. Jack, armadilha de choque. Sim, raposa. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Jack, pulsação. E aí? E aí? E aí? Tá trancada. Tem que ter um jeito de abrir isso. Jack, olha onde vai dar isso. O que vai dar isso? Kate, faz louco se vindo. Então segura eles. Aí, Jack, anda logo com isso. Gente, onde é que abriu a porta? Ótimo, mas não dá pra ir ainda Não vou deixar essas coisas abertas Legal, vamos acabar com eles Merda, não param de vir Só pode fazer brincadeira por mim Te peguei Jack, armadilha de choque Já eram Então vamos atrás do Nair É hora de ir Ah, não Ai, merda É essa porta Beleza Você vai dar conta? Não tenho nenhum interesse em descobrir Vamos Que merda é essa coisa? Tive um deslumbre da mentira Você não vai querer saber Cadê o Nairos, porra? Minha nossa Alguém despertou os meus Cyrus De sua longa hibernação Imagino quem poderia ter feito isso Del, se prepara Nossa, merda São ainda mais feios de perto Quem? Tem mais? Tô vendo eles Peguei outro Peguei outro Me? Peguei tratamento Peguei outro Peguei Peguei Então Peguei 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 егue Vámonos! Minha nossa! Alguém despertou os meus Cyrus de sua longa hibernação. Imagino quem poderia ter feito isso. Del, se prepara! Puta merda! São ainda mais feios de perto! Great! Tem mais! Tô vendo eles! Ah, faz tanto tempo que eu não sei, mas é um minuto. Ah! Minha nossa! Tô vendo, que? Pegaram o Del Foi o último Então vamos continuar atrás do Niles Vem Aí Niles, ainda estamos atrás de você Tenho certeza que ele não pode te ouvir Eu realmente não ligo Vamos abrir isso Para, para, para Espera aí, não viu a gente Será que é? Seca? Acho que sim E com certeza não gosta de ser Lá na máquina Você conseguiu ver a mente daquela coisa? Eu não sei Não sei de quem era a mente Mas estava com ela Eu vou levar isso Agora, vamos lá Agora, vamos lá Laboratório limpo. Vamos em frente. O interesse dos meus sires em auto-preservação sempre foi inexistente. Mas garanto que não tem como fugir da matriarca. Deo, o Nile está soltando alguma coisa. Parece que foi por aqui. Espera! Ele está ali! Droga! Jack, sobe! Eu vou levar isso. Que saco! Vai! Vem atrás de você, Nile. O que foi feito não pode ser desfeito. Esse planeta agora é deles. Eu disse que ia te pegar. Cuidado! Ah, nossa. Terra! É agora o mundo! Vamos matar essas coisas! Olha! Nas costas! Tô te vendo! Tô te vendo! Ela não gosta de frio! Acerta! Acerta! Cuidado! Ah, nossa. Excelente! Excelente! É agora o mundo! Eu vou matar essa coisa! Olha! Nas costas! Excelente! Que palco! Que palco! Melhor! Se você faz aqui embaixo. É agora o mundo! Vamos matar essa coisa! Olha! Nas costas! Flash! Ela não gosta de frio! Acerta! Congela ela! Não! Gente! Ela sabe onde você está! Ah, merda! É a nossa chance! Acerta as costas! Não há nada! Não há nada! Descubra! Eleva-te, levanta, levanta! Eleva-te, 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 levanta! É engraçado! Eleva-te, levanta! Eleva-te, levanta!